Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Estamos iniciando o capítulo 19, versículo de 3 a 6, que fala o seguinte. Então, chegando ao pé deles, os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Passagem interessante, né? Falando sobre a questão do casamento. Mais uma vez, Jesus falando sobre a questão do casamento. É importante a gente fazer essa análise. Eu falei que nós estamos começando o capítulo 19, e vocês podem estar pensando assim, ah, do 3, porque o versículo 1 e 2, é Jesus descendo o monte. Aí, não temos o que debater sobre o tema. E aí, eu suprimi o versículo 1 e 2, que não tem nada doutrinário, nada para ser analisado, dizendo que Jesus desceu. E aí, aqui começa a parte doutrinária, que aí os fariseus, chegando ao pé do Cristo, para o tentar, e aí perguntaram se é lícido repudiar sua mulher por qualquer motivo. E aí, a gente começa aqui, conversar sobre o tema. Então, nós estamos hoje começando um novo capítulo. Vamos lá, sobre o matrimônio e o divórcio, que é o tema, né? O Novo Testamento contém textos que atuam como sessões didáticas para vários grupos especiais dentro das instituições. Assim, Colosseus, Colossenses, desculpe, capítulo 3, versículo 18 e capítulo 1, versículo 1, visa a família. A gente vai encontrando isso, né? As esposas, aos esposos, aos filhos, aos escravos. E a gente encontra primeiro Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 13, que é destinado às mulheres, aos supervisores, aos diáconos, às esposas dos diáconos. E aí, depois, vem Efésios, capítulo 5, versículo 22 e capítulo 6, versículo 9, que também é as esposas e as famílias. E a gente também tem sobre isso em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, capítulo 2, versículo de 2 a 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3 a 18, capítulo 3, versículo 1 a 7 e capítulo 5, versículo 1. Mateus reflete o desenvolvimento preliminar de um ensinamento simples. E a sessão diante de nós, essa que nós vamos estudar, tornou-se autoritária no tocante ao matrimônio e seus problemas. Assim também, a gente pode ver em Marcos, no capítulo 10, versículo 1 a 16, aborda a questão das crianças. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27, e Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 26, abordam a questão dos ricos. Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 30, e capítulo 35, não, e versículo 35 a 45, Mateus, capítulo 19 a 27 a 29, e capítulo 20, versículo 20 a 28, abordam a questão dos líderes eclesiásticos e alguns problemas da coletividade religiosa. Nesta sessão, o evangelista escreveu para as pessoas judias, que, sem dúvida, tinham consciência da controvérsia sobre essa questão, nas escolas rabínicas de Hílio e Chamai. Hílio era extremamente liberal sobre a questão do casamento, do divórcio, e Chamai era muito estrito. Então, a gente vai aqui tentar entender os dois, para que a gente possa realmente entender essa passagem de Jesus. João Batista fora morto por causa da questão do divórcio. Lembra que ele começou a questionar o Heróis sobre a questão do divórcio, ter casado com a irmã, da mulher, essas questões todas. Alguns fariseus também tentaram Jesus sobre o assunto. Entre eles, havia tantos adeptos da escola de Chamai, que só permitiam o divórcio em caso de infidelidade conjugal, como os da escola de Hílio, que permitiam o divórcio quase por qualquer capricho do marido. Essa é a diferença dessas duas escolas, e as duas escolas estavam presentes dentro do farisaísmo. Ambos os grupos ansiavam por saber o que Jesus diria, esperando descobrir algum pretexto que pudesse ser usado contra o próprio Cristo. Apesar de contarmos com palavras anteriores preferidas por Jesus sobre a questão, conforme a gente vê lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 31, sabemos que ele deve ter falado sobre esse tema por muito mais vezes. As palavras que aqui a gente está lendo, que nós estamos lendo esses versículos, por qualquer motivo ilustram a atitude de muitos judeus. Isso a gente pode dizer assim, alguns se divorciavam por qualquer motivo, ainda que tudo se resumisse no fato de o marido ter encontrado uma mulher mais bela que a sua, ou por causa de qualquer outra coisa insignificante. A separação, como nos dias de hoje. Hoje os casais se separam por qualquer motivo. O marido larga a mulher, hoje a mulher larga o marido, por qualquer motivo. E Jesus fala sobre essa questão. E é importante a gente ver o que Jesus fala para ver se estamos ou não enquadrados nisso. Desde os dias de Moisés, que o divórcio era permitido entre os judeus. As leis referentes a essa questão tornaram-se cada vez mais liberais e favoráveis aos homens. Isso é interessante a gente observar. A interpretação que os judeus davam às suas leis, e a matéria dos comentários sobre as escrituras, e os costumes da sociedade judaica, geralmente tinham um duplo padrão. Isto é, eram tolerantes para com os homens e severos para com as mulheres. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado qualquer coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa. Era o único que podia se separar por causa disso. E esse versículo era interpretado de forma extremamente liberal por algumas autoridades religiosas dos judeus. E quase qualquer motivo era suficiente para um homem dizer que achava coisa indecente em sua mulher. A indecência que Jesus se refere é o caso de adultério, prostituição, nesse tipo de coisa. E não qualquer outra coisa. Assim, os homens achavam qualquer coisa indecente em sua esposa, criando assim uma razão legal para o divórcio. Eles alegavam qualquer coisa, dizendo que era indecente, e aí, a partir daí, divórcio. E a mulher era jogada na rua, com a mão na frente e outra atrás, que não existia que nem hoje. O pessoal alimentia, nada disso. Segundo as provisões da lei, também era muito fácil um homem tomar uma concubina. Olha só. Os essênios, por suas vezes, ensinavam e ratificavam o celibato. Os essênios achavam que o homem não tinha que casar, era celibato. Nada de relação com mulher, já era um outro extremo. Então, a gente vai observando como as coisas estavam em voga na época. Para a gente trazer para os dias de hoje, a gente não vai achar muita diferença, não. A gente não vai achar muita diferença, não. Hoje, com todo o liberalismo que se criou em torno do sexo, as mulheres e os homens se separam por qualquer banalidade. E mais ainda, hoje, a relação sexual, ela está totalmente desvinculada do casamento. Então, virou um problema muito mais sério do que possa se imaginar. Vamos lá, gente. Todos esses grupos concordavam que o homem é dominante, ficando, assim, criado um duplo padrão na sociedade judaica. Na ideia da sociedade judaica, o homem era o dominante da família. Ele era o cabeça da família. Se Jesus tivesse dado uma explicação rigorosa sobre o problema, não deixando nenhuma liberdade para o divórcio, teria ofendido a Herodes, porque o Herodes tinha se separado. E aos discípulos de Hílio, entre os fariseus. Se tivesse exposto uma explicação liberal, teria ofendido aos discípulos de Samai. O versículo 4 a 6 mostra que Jesus deu uma resposta tão elevada que estava acima da discussão que rugia entre as escolas judaicas de pensamento. Hílio e Samai. Eram duas escolas. Jesus não entrou diretamente no debate, mas esclareceu o problema com uma explicação criada segundo os princípios originais de Deus com relação ao matrimônio, vinculados aos propósitos divinos da própria criação. A literatura de Joséfo, que é um dos historiadores hebreu, um historiador do judaísmo, ilustra muitos pretextos para o divórcio da sociedade judaica aos tempos de Jesus. E existe uma relação de qualquer motivo. Se a comida não estivesse boa, se a mulher estivesse vestida de forma que o homem não achasse, se ele não servisse a comida na hora certa, e por aí vai. Tinha, assim, vários motivos que eram considerados lícidos para que o homem pudesse se separar da sua mulher. E isso trazia um problema muito sério para a sociedade. Primeiro por causa da questão do casamento. porque o matrimônio estava sendo banalizado. E a gente sabe a importância da família na estrutura da sociedade. E naquela época já se trabalhavam, de alguma forma, para destruir isso. Dando ao homem o direito de se separar por qualquer motivo. Qualquer motivo. Hoje, a gente vê que não está diferente não. As pessoas se separam. As pessoas já ficam. A esse caso, na primeira desaverta, na primeira discórdia, se separam. Não sentam, não conversam, não tentam chegar a um acordo, não tentam cada um ceder um pouquinho. Por quê? Sai daqui e arruma outro, arruma outra. A coisa está nesse nível. E aí fica difícil, mas muito difícil mesmo. Vamos. A gente, estudando o Evangelho de Jesus, a gente vai tentando aqui entender aonde a gente vai chegar com tudo isso. E se não, fica difícil. Se a gente não tentar compreender realmente o que Jesus está falando, fica muito complicado. E aí Jesus respondeu. Respondeu ele. Sobre o versículo 4 a 6, a gente tem algumas observações aqui a fazer. Primeiro, Jesus esclareceu que a criação do homem e da mulher não foi algo arbitrário. e que nem o homem nem a mulher devem viver independentes um do outro. Foram criados para benefício um do outro, de modo compatível entre si. O homem e a mulher se completam. Vamos lá. O primeiro par da história, contado na Bíblia, não se constitui simplesmente de um homem e de uma mulher, mas de macho e fêmea. Sendo assim, os representantes do princípio da união entre homem e a mulher, princípio que requer uma união permanente, porque esse foi o propósito original da criação dos seres humanos. Hoje, as uniões não são permanentes, porque elas não estão mais sendo forjadas em torno do amor. Elas são em torno de paixão, de outros interesses, de beleza física. E aí, como não tem o princípio básico, é o amor, elas acabam não sendo mais permanentes. Vamos, antes da gente dar continuidade a isso, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 6, que diz o seguinte, Então, chegando ao pé deles, os fariseus tentando e dizendo-lhe, é listo ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse, portanto, deixará homem, pai e mãe, e se unirá sua esposa, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Nós estamos aqui tentando entender nessa passagem, para que fique claro para todos nós. Vamos lá. Nós estávamos aqui fazendo alguns comentários, algumas observações sobre os versículos de 4 a 6. O terceiro comentário, o verdadeiro casamento, ele deve incluir, desde o princípio, a ideia de que aquele homem e aquela mulher, eles têm uma ligação que é muito maior do que possa se imaginar, e que os seus destinos e as razões da existência estão ligados de alguma forma. Esse tipo de união, naturalmente, deveria ser indissolúvel. Esse princípio deve ser aplicado a cada indivíduo, individualmente. O indivíduo deve buscar uma união por laços muito maiores do que qualquer paixão, qualquer besteira da vida. Os laços do amor, os laços de ligação mais afetiva, e aí, claro, com isso, uma relação muito mais harmoniosa, muito mais propícia a ser indissolúvel. Jesus mostrou que o casamento deve ser mais do que uma necessidade biológica ou uma prática social ou ainda uma exigência psicológica. Deve ter base em finalidades espirituais, teístas, metafísicas. A própria natureza requer uma união indissolúvel. É assim que a gente vai entendendo aí. Claro, as pessoas falam, mas eu sou separado, mas me separei, mas as coisas não deram certo, é o quê? Gente, as coisas não deram certo porque os princípios que fizeram com que o casamento acontecesse foram errados. Quando os princípios forem os verdadeiros, como for baseado no amor, aí, nas questões espirituais, aí, não acontecerá de ocorrer separações de tudo isso. Jesus baseou seus argumentos, gente, em citações dos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis. E assim, ele desenvolveu seus argumentos sobre a base históricas, porque nós estávamos, ele estava falando para judeus, que tinham como livro básico o Velho Testamento, a Torá. Então, ele usa as partes, os capítulos da própria Torá, que no caso, a Gênesis, o primeiro livro que é a Gênesis, para argumentar. O versículo 24 do segundo capítulo da Gênesis apresenta palavras proferidas por Adão, mas Jesus usa essa citação como se fosse palavras proferidas por Deus, como o divino aflato. Portanto, a explicação feita por Jesus a essas palavras lhe atribui um valor profético, porque se aplicam a todas as gerações dos homens. Jesus falou para posteridade e também um valor espiritual, porquanto representa um princípio do código ético de Deus. Jesus está falando sobre a ética divina, então ele tem princípios espirituais também. E aí a última consideração, a natureza do matrimônio indica que marido e mulher tornaram-se uma só carne e que a dissolução desse vínculo só pode ocorrer pela morte, porque se tem união da carne, a carne sendo cortada, ela vai perecer. Vê-se, portanto, que só a morte libera o indivíduo para um novo casamento. Essa era a visão básica. Se seguirmos esse argumento, a sua conclusão lógica, Jesus queria ensinar a indissolubilidade do matrimônio, devido a sua natureza divina, a importância do casamento. A vida física de qualquer indivíduo impede a dissolução do seu organismo. Por semelhante modo, continua a continuação da vida física. Então, o que Jesus fala? Ele fez uma analogia do casamento falando que os dois viravam uma só carne? Porque que nem a gente. Se a gente pegar e for dividir nossos ovos para um lado e para o outro, vamos morrer. Não há como fazer. É isso que Jesus estava falando, que era uma coisa indissolúvel. Nós entendemos que hoje, devido às estruturas que estão sendo formadas no casamento, isso acaba sendo inviável para alguns casais. A gente sabe disso. Para que aconteçam débitos maiores, as pessoas se agridam ou partam para o adultério, é preferível que haja separação. Não temos dúvida disso. Mas, o princípio que Jesus está falando é o princípio básico. E o princípio básico diz que o casamento deveria ser insolúvel. E aí, Jesus fala assim, por esta causa, essa citação baseia também em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde as palavras foram proferidas por Adão. A gente vê que Jesus falou isso. E aí, o vírgula maturilhão é tão forte que todas as demais relações humanas devem ser consideradas secundárias. A coesão da união no casamento é apresentada como algo permanente e indissolúvel. E todas as demais relações humanas, sejam com os pais, que é no caso a família, seja com qualquer outra pessoa, não pode desfader ou impedir essa união. A união do casamento deveria ser perene. O aparecimento de uma mulher mais atraente não constitui razão, por exemplo, para um homem que dissolva sua união com sua esposa. Isso é um absurdo. No caso de Adão, notamos que ele teve união somente com uma mulher. Já está lá mostrando isso, que o casamento deve ser a monogamia. Não criou o Senhor mais do que uma mulher para lhe servir de companheira. A gente vê, quem sabe, do simbolismo de Adão e Eva, mas já é uma amostra disso. Um homem e uma mulher. Portanto, a própria natureza ensina que essa é a condição desejável no matrimônio. Um homem e uma mulher. Qualquer coisa fora disso é distorção, gente. Não é verdade? Pois só essa condição, um homem para cada mulher, reflete, ou uma mulher para cada homem, reflete o propósito original da criação. Qualquer coisa fora disso é uma aberração. É fora dos propósitos originais da criação. Sei que tem gente que vai criticar, falar que é isso, que é aquilo. Nós respeitamos qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de união. É um direito de qualquer pessoa e a pessoa pode tentar ser feliz. Agora, se me perguntarem se é certo ou se é errado, eu vou dizer que o propósito original da criação é um homem para uma mulher, uma mulher para um homem. É assim que deve ser e é assim que está no Evangelho, é assim que está também no Velho Testamento. Além dessas observações, notamos que Jesus não aludia, principalmente aqui, a união espiritual ou intelectual e nem a união do espírito e da alma, que dão certo sabor e compatibilidade ao casamento. Mas falava da natureza da união física entre os dois cônjuges. É óbvio que essa união é tão importante que apesar da ausência de evidência de outras formas de união, ainda assim o casamento deve ser considerado indissolúvel. Eu já disse aqui casos em que acaba acontecendo porque é preferível às vezes que aconteça do que as pessoas continuarem se endividando. O argumento usado por Jesus baseia-se principalmente na natureza da união da carne. Ele usou isso. Sem dúvida ele teria destacado a necessidade e a qualidade desejáveis da união da mente e da alma a fim de criar uma vida matrimonial feliz e útil. Mas o seu argumento sobre indissolubilidade do matrimônio não se baseou nessas outras considerações. Tem alguns intérpretes que insistem em que a carne na expressão hebraica refere-se ao homem inteiro e que a ideia deve incluir também a união do espírito da mente. Pode ser que essa intervenção tenha as duas razões e que a união do espírito e que esteja em vista completa a união da personalidade física, espiritual e mental. Mas não podemos imaginar que Jesus mediante essa consideração tivesse permitido o divórcio no caso do incônjuge não ser incompatível. Casa depois vê que existe incompatibilidade de um gosta de uma coisa ou de uma coisa. Senta, conversa, chega ao meio termo e o casamento continua. Essa deve ser o coisa. De fato, a união espiritual é possível mesmo sem provas de compatibilidade conjugal. Todavia, Jesus enfatiza aqui, gente, a relação física talvez como símbolo da união total das duas pessoas. O casamento perfeito seria a união de corpos e de alma de simpatias de desejos de propósitos e de destinos. Esse seria a união. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas ainda não conseguem vivenciar isso mas seria o ideal. Os dois, né? Não aparece no hebraico mas é a expansão natural da septuagésima justificada pelas ideias apresentadas no texto. As pessoas envolvidas são duas mas no casamento essas duas formam a união genérica que é a expressão da natureza desejada pelos seres humanos. O homem completo ou ser humano completo é formado por dois elementos isto é o masculino e o feminino o positivo e o negativo. Essa união não representa na presença dos fatores mentais espirituais morais mas a união se completa pela carne que são os dois indivíduos. Unirá, Jesus falou literalmente no grego é colará termo que ilustra e enfatiza a ideia de coesão permanente de ligação entre os casais. E Jesus fala já não são mais dois a expressão uma só carne indica a união total de duas personalidades à vista de Deus mas também implica também numa metafísica isto é que a personalidade humana não se completa enquanto não houver macho e fêmea os polos positivo e negativo. é verdade que aqui o grego tem o que Deus ajuntou e não quem e que este versículo refere-se às relações matrimoniais e não às próprias pessoas mas a necessidade de não ser quebrada essa relação implica e exige a permanência dos cônjuges em sua união segundo o ensino deste versículo Deus é o criador e preservador da relação do casamento o matrimônio não é somente uma instituição social e humana assim as regras que regulamentam o casamento não podem ter base nas ideias das ideias e preferências humanas e nem nas exigências e conveniências sociais e sim nas leis divinas ficamos por aqui até semana que vem se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes